Minha Santa Teresinha, menina de 12 anos Fica ciente, Teresa, que esse mundo é um engano Minha Santa Teresinha, menina de 12 anos Fica ciente, Teresa, que esse mundo é um engano Minha Santa Teresinha, menina de 12 anos Fica ciente, Teresa, que esse mundo é um engano Olha aí, ó, que delícia andar nessa terra Olha a terra de Nova Flores, gente, olha que delícia A minha mãe andava descalça Sua mãe nunca pôs sapato, né? Ela colocava, mas ela fazia que nem eu fico agora Ela tirava, no meio do caminho, ela tirava a sandália Porque ela gostava de pisar no chão Puro Chegou 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 Agora já cortaram aqui Oi, Dona Didi Oi, Dona Didi Você, essa Tudo bem? Eu já vou entrando Tem mais? Eu também Oh, gente, cheguei Vocês não queriam que eu chegasse perto da minha irmã? Cheguei Cheguei Acabou? Olha aqui a minha irmã Essa minha irmã Que olhava eu quando era pequena E o Zico Não era assim Se esse cachorro parar de latir era bom, viu? Porque ali não sei se vai dar pra escutar o que você tá falando Ah, é? Ele tá estranho Ele não para, não? Será que ele para? Então eu vou dar um pouquinho pra ele Pra ele acostumar com a gente Dona Didi, pode conversar um pouquinho agora? Pode Falar da vida de Alexandrina Pode Então, eu queria botar vocês duas juntas Mas tem um cachorro que é ciumento aí, né? Ele não vai deixar Tá bem aqui atrás Deixa ele quietinho aí Porque daí eu vou ter que ficar fazendo assim com a câmera É Mas tá bom Alexandrina, quando você vê sua irmã O que você sente aqui? Eu fico muito feliz quando eu vejo ela Eu não quero chorar Por que não pode chorar, Alexandrina? Não, porque senão vai ficar de boa chorando Vai ficar as duas? Aí não dá, né? Vai desmanchar a minha beleza Aí você quer que eu desmanchar a minha beleza? Não Então Ô Dona Didi A senhora é mais velha que a Alexandrina, né? Sou Então, quantos anos, senhora sabe? Eu tenho 63 Essa daí já é tão velha Tá descanchando pra cair dos quadros Já? Não Ela só é três anos mais velha que você, Alexandrina Ô Dona Didi, como que é o seu nome? É Maria de Lourdes, Bispo do Santo Bispo do Santo, né? A senhora é filha de mesmo pai e de mesma mãe da Alexandrina, né? É, mesmo pai e mesma mãe Bis, né? Como, Bis? Mas é parecida É, brincadeira Até o pé é parecido, eu já olhei, já É parecido Não, eu, a menina com os pés É o pé redondo É o pé redondinho, é Caralho E só um comadre, essa ilha É comadre? É, madrinha de minha menina, Madre E você não vai ver sua filha? Não, ela morreu Morreu com nove anos Nove anos, no Rio Nova, então Foi, foi Dona Didi, a senhora lembra como que era o lugar que a senhora cresceu? A casa de pai e mãe, o que eles faziam? É, a casa que nós crescimos, que nós, se crescimos dentro, como diz eu, era a de Zé Moreira Ah, era de Zé Moreira Era a casa de adobo, era de adobo Coberta de quê? De teia Aquela daí era de teia, mas depois a gente foi Porque a minha mãe foi pra casa de palha Foi? Mãe foi pra casa de palha Foi a depois que saiu de lá de Zé Moreira Mas por que ela foi pra casa de palha? Porque não tinha onde ela ficar Mas por que ela saiu de Zé Moreira? Ela saiu porque Zé Moreira mandou pra ela sair Que ela não tinha quem fizesse mais O serviço dele Ah, ela quer dizer, não servia pra trabalhar pra ele? Era Ah, olha só Porque meu pai largou dela Foi Ah, tá Meu pai separou e meu pai trabalhava os dois juntos Entendi Aí depois que o meu pai separou, ele mandou ele sair Mas então foi nesse tempo que a sua mãe deu Eu pra ele Foi Entendi Mas quantos irmãos, aliás, que vocês eram? Nós era oito irmãos Oito Tem algum mais velho que a senhora? Tem, tem João, tem Ramiro É João é esse que a Alexandrina tem que visitar ainda, né? É, lá em Salvatore, em Coisa Em Bonzaí Então nós vamos visitar, né, Alexandrina? Só que vamos, mas ninguém sabe se ele vai cair A gente vai Ele não tá em Bonzaí Ele tá em outro lugar Esse daí de Bonzaí não dá pra ir É outro, então? É A gente vai ver o Ramiro Se o Ramiro tá aqui Se o Ramiro tá aí, né? Então tá Com três anos, o que a senhora lembra da sua casa? O que vocês comiam? Como que era a vida de vocês? Bom, na casa de pai a gente não passava tanto mal não Comia feijão, comia farinha De manhã comia leite, com cuscuz Tinha banheiro na casa? Não Como era o banheiro? Era no mato Tinha que ir no mato? Era no mato, era E banho vocês tomavam aonde? Nos tanques Nos tanques? Na cacimba Na cacimba Era Sabão, qual era? Sabão, era até sabão de massa O que é sabão de massa? Daquele sabão azul Ah, azul? É, aqui vende na feira, né? É, vende Na feira vende Tem no mercado Mas a mãe não fazia sabão de cinza? É que minha mãe não sabia fazer, não Ah, ela não sabia fazer? Não Ela só tomava café Aham E, dona Didi, o que a senhora lembra de ter aprendido com sua mãe? Assim, de trabalho, de cozinha, algum artesanato? Lembra alguma coisa? Não Eu quase que não aprendi foi nada Ela aprendeu nada? Eu não aprendi nada Porque a minha vida era só olhar menino Era olhar os irmãos? Era olhar os irmãos Depois ia para as casas dos outros Olhar os filhos dos outros Era assim E não aprendi nada A mãe sabia remendar Remendava que fosse possível ir até para São Paulo com aquela roupa Ninguém sentia que era remendada Aham É, e eu não sei Fazia chapéu Mãe tecia o chapéu O chapéu, quando eu vim aprender a tecer Quando a afinada Zé Papirão, que era sobrinha de Davina Morava lá, mas nós, na roça Aí foi quem me ensinou A tecer chapéu? Sim Com palha de quê? De ariri Ariri? É É uma palmeira? É, uma pindoba É uma pindoba? É Se tiver que fazer um chapéu hoje, a senhora sabe como é? Se for para tecer, eu ainda sei Sabe? Sim Mas quer dizer que costurar não... Agora costurar, minha mãe costurava, mas aí eu não sei Mãe tecia esteira, eu não aprendi A esteira era tecido com o quê? Com a mesma pindoba Da mesma pindoba É a mesma pindoba Tem gente que diz que faz no chão, agora no chão também não sei como é A chama assim, a esteira do chão A esteira do chão É, mas é pindoba também, agora só que o feitio da esteira é diferente da que tece na mão Então, quando vocês eram pequenos falaram que ficavam cuidando dos meninos, né? Era E brincar, brincava do quê? Brincava, brincavam mais os meninos pelo meio da roça correndo, montado numa asuara Era assim, é que meu pai, mas minha mãe não se importava para dar uma boneca, nós fazíamos boneca de capuco 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 de milho A Alexandrina sempre fala do capuco, né? E que lá em São Paulo a gente não conhece esse nome Mas é o milho seco, sem o grão, né? É, que a gente de bunha fica aquele capuco É o capuco É o capuco Que legal, que legal O capuco do milho Aquele capuco a gente voltava e limpar a bunda com ele É verdade? É verdade mesmo É Mas é que aquele negócio O povo sempre fala isso, né? Que usava isso mesmo, né? É Mas eu achava que uma folha era mais macio, né? É, mas às vezes podia pegar folha de urtiga Ah, então o capuco já sabia que não ardia, era mais seguro, né? É É É bom Meu Deus Dona Didi, e remédio? A senhora lembra da mãe ensinar algum remédio, dar remédio para vocês? Remédio que ela dava para nós, às vezes, quando nós estávamos assim, de barriga inchada, comia demais Inchava a barriga, aí ela comprava óleo de risa Jonas e dava a gente Mas comprava na farmácia? Ah, óleo de risa, né? Óleo de risa Jonas Mas não comprava, não pegava mato assim e fazia chá? Não Chá de hortelã? Fazia o chá de hortelã, mas era para a gripe Ah, hortelã era para a gripe? Para a gripe, é E outros mato que usava? E outros mato, catinga de cheiro, alicrim, miúdo Tudo isso para a gripe, não? Tudo para a gripe Tudo para a gripe Tudo para a gripe E assim, uma dor de cabeça, por exemplo? Uma dor de cabeça, ela, às vezes, ela não fazia nada, mandava rezar Rezar? Rezar Quem rezava? Quem rezava era o povo mais velho, esse povo já morreu, não existe mais Não? Não E a sua mãe não rezava? Não A Alexandrina me conta que o seu pai e a sua mãe, tinha uma época que eles tinham um terreiro, não tinha? Dentro de casa, era isso? Terreiro com... Não sei se era candomblé ou umbanda Não Não, eles iam, né? Eles iam para a casa do Finado Bag Ah, eles iam lá? Eles iam Era só a casa que eles andavam, pai e mãe andavam, era na casa do Finado Bag Eles iam um dia por semana, assim como era? Era, era que o Finado Bag não batia tambor assim, em inverno, a semana toda, não Era um dia, assim, eu acho que de sábado É, e o meu pai que batia o tambor, não era? Não 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 era, não? Não, quem batia tambor era o tio de Antônio, neném de Vito e outros lá, né? Agora, pai mesmo não batia não, pai só ia só para... porque gostava só da bagunça, mas não batia tambor não Não fazia nada lá Só assim se ele tivesse precisão de fazer assim um trabalho Ah tá Mas pra ele fazer nada dentro de casa, ele não fazia nada, só ia só para ver mesmo Só para ver, ele tava lá só, só ia ver? Só ia ver Só ia ver Ahn? Tá gordo, cara E aí, tá tudo bem? Tudo bem, tia Ahn Você mora aqui também não? É, quase que sim, né? Você não lembra de ir nos sábados lá, né? O que que acontecia lá dentro? Bom, lá só as mulheres sambavam Mas era de branco, era com roupa normal? Rapaz, acredita, eu nem me lembro Não lembra como era? Eu acho que era de branco, Didi, porque lembra que o bague colocava uma coisa, uma toalha branca assim no pescoço Mas eu acho que lá podia dançar com qualquer roupa Qualquer roupa É, qualquer roupa Mas qualquer pessoa podia dançar ou era só as pessoas certas para dançar? Eu acho que dançava todo mundo lá que quisesse A senhora nunca dançou? Dançava Dançava também Que dança até hoje É Dança até hoje É, essa daí ficou com samba na cabeça Mas que dia que tem essas coisas? Essas coisas na casa que eu vou Isso, é Na casa que eu tô indo eu acho que tem a semana toda Ah, é? É, agora só que eu não vou Porque você não tem tempo Não pode ir mais Não tenho tempo e não acho mais que ir Ah, é? É longe É, ele samba até com o dia lá, ele faz trabalho lá com o dia Uhum Quase dá lá É A semana toda E qual é o nome da casa? Tem nome? Tem, Calombré também Calombré É E se a gente convidasse... Lá ele chama... como é meu Deus? Tem um nome lá, ele chama pelo nome lá, mas eu não me lembro não Mas e a senhora, né? Quando era criança, a mãe, o que que ensinou a senhora de religião? A religião que a mãe me ensinou foi essa que nós estamos falando É, essa É, do Calombré É, do Calombré, ia pra uma sentinela, ia pra um samba de poeira O que é isso? Samba de poeira Não conheço nada, nem sentinela, nem... me diga o que é, por favor A sentinela é quando morre uma pessoa Aham E o samba de poeira E o samba de poeira é quando chega esses tempos de São João, de Setembro Tem muita gente que faz o samba de poeira batendo um pandeiro e cantando as músicas Uhum Aqui você não faz, né? Não Aqui, aqui se acabou tudo Aqui o sambador daqui era meu padrinho Patrício, era Zé de Benfina Já, já faz muitos anos E Patrícia? Também Também Acabou tudo E essa sentinela, que jeito que era? Quando morre uma pessoa, aí o morto tá lá estirado, a gente diz, nós vamos pra sentinela E canta alguma música? Reza Reza Quer dizer, agora, agora que ninguém reza mais não, porque até isso já se acabou Mas passava a noite todinha rezando Como era a reza? Já saia com o caixão de manhã pra vir pro cemitério, era o povo rezando A Alexandre não me falou que saia no carro de boi o caixão? Não Saia no ombro do povo Não, não lembra que quando a gente ficava em cima de uma porteira, em cima do pé de um buzeiro que ia passando? Não era carro de boi? Era, às vezes, se fosse muito longe, como bem no São Miguel Ah, tá Aí eles podiam até botar em cima do carro de boi Eu lembro que a gente era muita porteira, e corria pra porteira, ficava lá em cima do pé de um buzeiro, pra ver a hora que o caixão vinha É, mas o mais, carregava no ombro No ombro No ombro Assim num lençol ou não? No pedaço de pau? Não, bota ele no caixão Ah, no caixão e no ombro É, e bota dois pau Tá O caixão em cima de dois pau Aí quatro homens carrega Amarra de corda Aham E aí agora vai e vem quatro homens Dois na frente e dois atrás Segurando ele aqui no ombro O defunto difícil Aí se for muito longe, bota assim no chão pra descansar E aí eles ficam gritando Chega irmão das almas, chega irmão das almas E aí os outros chegam, quem quer ir vai e ajuda a carregar Mas é um dono de gente que acompanha É A senhora lembra alguma música que cantava, alguma reza cantada que tinha na sentinela? Rapaz, eu Depois que fiquei velha, não sei mais de nada Depois que misturou casa de calombré e que a gente ia Eu não sei mais de nada, mas bem que eu sabia A minha mãe era rezadeira, agora só que era rezadeira e era mangadeira Ela rezava na mesma hora e até a mangueira Era Às vezes nós ia, nós ponhava água longe de casa E aí ela pegava o pote e botava na cabeça e pegava uma lata e saia sambando na lata e cantando e rezando e sambando E não lembra nenhuma música? E eu não sei mais as rezas que já tem muitos anos e isso Eu não sei mais não as rezas que rezava É, não lembra É E as cantigas que a mãe cantava quando ia pegar água? Lembra alguma? Nenhum pedacinho? Não lembra Não lembro mais não Nada Tenho cabeça mais pra nada disso Não Não E no calombré? Que música que canta? É noutra língua? É No calombré, bem na casa de miúda, os cantos de lá eram bonitos Agora na casa desse outro que eu vou Não é bonito? É mais canto de Exu De Exu Deus que Deus É Mas é assim, é em outra língua ou em português? Não, é assim mesmo como eu estou conversando Como nós estamos conversando, né? A língua é esta mesmo Aham Tá certo É Entendi Na casa do Vé Gracinho os cantos eram bonitos Uhum É Se for cantar aqui, Lisantinha cai Eu hein É mais fácil você cair do que eu Eu caí e não caí não, mas choro É, é verdade É Melhor não cantar não Eu me lembro do homem lá, que o homem lá pra mim era mais do que um pai É, era o seu Gracinho, né? Da outra casa É Da outra casa era bem melhor, não era? É Se eu tivesse esse pai que já tive, eu era outra de mim Era mesmo, né? É Ave Maria, quando eu lembro dele assim, que gau Que gau Que gau Também ela não lembrava É, me tranca por dentro É É Morreu o veinho, mas nós não queria que ele morresse Eu quero que uma boa pessoa assim seja pra Deus É É Dona Didi, a senhora falou da sua mãe que ia buscar água? Quer dizer que dentro de casa não tinha água? Não Era, ia buscar nos tanques do povo Nos tanques? Era E dentro de casa ficava como? Dentro de uma lata, de um pote? De um pote De barro? Era Ela fazia pote, panela de barro, não? Não 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 Não, comprava na feira Comprava na feira, né? E pra ela ir buscar água, era numa lata ou era num pote? Era num pote Era num pote Era num pote Ela não sabia carregar a lata não Ela sabia carregar a pote Lata não Era lata, ela não sabia carregar O pote, ela enchia o pote E ela vinha aqui, baixava assim ó E pegava o pote aqui com as tuas mãos aqui E vinha com ele aqui e suspendia e botava assim na cabeça Já eu não sei, me criei mais ela, mas nunca tive essa oportunidade de fazer isso Eu pra pegar o pote, eu pego o pote aqui, boto aqui na perna Sim, e daqui suspendo ele, boto aqui e daqui subo ele pra cima Olha Mas carrega na cabeça também? Carrego na cabeça Mas aí tem que botar uma rodida, um pano É, um pano Tem que? É É, porque senão dói a cabeça, né? É É Mas aí a senhora carrega segurando com a mão? É, no tempo que eu era mais nova carregava solta Solta Mas agora eu não sei nem carregar mais Já tem muitos anos já que nós... Agora tem água encanada Agora tem água encanada Agora tem água encanada Aham É Então quando a Alexandrina foi dada pela dona Sinhar, né? Era A senhora tinha 6 anos Não sei quanto Era, porque se ela foi com 3 e a senhora é 3 anos mais velha, a senhora era uma menininha de 6 anos É, eu era novinha mesmo Novinha Era A senhora se lembra desse tempo, não? Lembro com calma, eu lembro Aham Mas a senhora sentiu que os irmãos saíram de casa? Sentia Perdeu os irmãos, né? É Só ficou eu dentro de casa, mais minha mãe e outro irmão, o irmão que morreu só aí Só 3? Era 8 e ficou 3? Foi, mas quer dizer, os mais velhos foram saindo que era Ramiro e João João saiu primeiro, foi embora pra Salgadaia, ou pra Bazaê, Ramiro casou Então, quando os irmãos saíram, de certo a senhora ajudava a sua mãe, né? Era Dona Luiza Era Qual era o serviço que a senhora fazia depois que os irmãos foram embora? Depois que os irmãos foram embora Era o motor Tinha cinzal E aí agora a mãe era estendedeira da fibra Sim No estaleiro Aí ela vinha, nós ia buscar a fibra num jegue E aí botava a fibra aí e ela ia estender a fibra A fibra já tava batida? Já Já, já tirava lá no motor, né? Ah, lá no motor Era lá no motor Aham E aí vinha só a fibra mesmo E aí ela estendia nos arames como estende roupa Entendi, pra secar É E o seu trabalho era pegar lá do motor e levar pra estender? Era pegar lá do motor no jegue, trazer e vir estender E? Quando estendia aqui ela secava, com dois, três dias ela tava seca Depende do sol, né? Aham Aí ela secava e aí a gente, a mãe amarrava os moios E aí a gente trazia nas costas pra botar no armazém Nossa Com criança ainda? Criança Sim E escola? Vocês foram na escola? Não Na escola, eu fui na escola, eu acho que eu já tinha dez anos Mas já começava a ir atrás de homem E aí? Nem pra escola não E aí agora chegava lá, qualquer paletadazinha que o professor dissesse Eu já me mandava ela tapa na cara dele É o quê? Mandava ela tapa na cara dele, saia e vinha me embora pra casa Porque ele não entendia nada? Porque ele ficava dizendo lorota e eu não aguentava e... E aí? É, ele reclamava, a gente foi criado com muito dengo, né? Aham Que o pai, se mãe batesse na gente e o pai estivesse lá do outro lado E a mãe batesse na gente aqui e a gente saia gritando Ah pai, oh pai! E ele fazia Ih! Ih! E aí? Respondendo assim Ih! E aí agora chegava Ele dizia assim, a doida já está batendo nos meninos E aí? Ele vinha pra assincrontar com nós e aí nós íamos embora para a igre E aí agora chegava lá e ficava Nós só entrava dentro de casa, mas ele agarrava Porque mãe batia mesmo em Balvalé Mãe batia? Mãe batia Agora ele, ele era xixilado Em mim não, não era? Hum? Em mim ela batia? Não, que você saiu pequena ela não batia não É, então, mas esses três anos de afidade eu não apanhava Não Não? Não Mas ele então... Não, o pai bastava o pai passar o rabo de oi assim na gente A gente já saia por ali ó E ia-se embora Agora a mãe o arangasso de licuri comia lá Como é que é? Arangasso de licuri Arangasso? Uau, era brava ela hein? A mãe era meio atacada Mas ela tinha esse negócio O filho e a mãe Era Quem que fazia comida? Ela mesmo quando chegava Mas pera aí Ou ela já deixava a comida feita Para levar Para Esquentava no cinzal lá depois? Não Vinha comer em casa Mas não comia no cinzal? Não Mas quantas horas você ficava lá? Bom, o pai mesmo era quem era o cortador de cinzal Ele ficava, ele ia sair bem cedinho E ali ele ia cortava, eu acho que 4 ou 5 cargas de cinzal E aí vinha para casa e tomava café E ali ele descansava um pouquinho e tornava a voltar de novo Enquanto os meninos pegavam a que ele já tinha cortado Ele ia e cortava outra que era para o sol não queimar a palha Ah, não podia ficar no sol forte? Não, não podia ficar no sol não Ah E aí agora ele ia, chegava lá e cortava duas ou três cargas Depende de um só E aí os meninos iam apanhar de novo Ele ajudava os meninos a carregar o jegue E aí já vinha de lá para casa e ir embora para dentro de casa Tá, mas isso era antes do pai separar da mãe? Era É E aí ele chegava dentro de casa, ele comia e aí ele ia para o armazém Fazer o fardo de fibra Ele era quem imprensava o fardo da fibra Havia um fardo grande Aham Aí ele botava a fibra lá dentro daquela prensa lá que era que nem a imprensa Alexandrinho eu acho que deve saber Que nem a imprensa de manioca, de botar a massa Aham E aí agora eu botava lá dentro daquela prensa e vem com a tampa tem aquele parafuso Botava, encaixava na tampa e aí ele trouxia assim com o pau Era E aí vinha aquele fardo de fibra Mas dona Didi eu estou preocupado assim depois quando era só a senhora e três irmãos né? Mais dois irmãos né? É Quem que fazia comida? Porque vocês tinham que sair cedo de casa para ficar trabalhando o dia inteiro lá não tinha? Quem fazia comida era minha mãe mesmo Então vocês levavam comida pronta para comer lá? Não mas vinha comer em casa Ah voltava para casa Voltava para casa Ah tá certo E tinha fogão não? Fogão era no chão O que era? Era umas pedras no chão? Era Mas assim botava um ferrinho em cima alguma coisa ou não? Não Não vinha nada A panelas E as trempes Pois é as trempes mesmo as pedras como ele está falando é as trempes É as trempes É uma pedra assim de areia que é a pedra marma ela estrala no fogo Sei E aí agora bota aquela pedra de areia Hoje em dia como tem bloco e tijolo Aí vem e bota quem vai fazer assim aquela trempes no chão aí bota um tijolo ou bota um bloco Três pedras que bota Aham sim Botava até o adobo mesmo ela botava até o adobo mesmo fazia do adobo aquelas trempes O adobo é o tijolo sem queimar? É o adobo que faz de barro De barro né? É Mas aí esse aí não é cozido no fogo não né? Não Tá Tá certo E a panela era do que? Panela de barro De barro Era E para mexer assim tinha colher de pau ou de metal? Colher de pau De pau Era A mãe fazia será? Era Lembra a madeira que usava para fazer? A colher de pau? É Eu não lembro não porque não era ela que fazia a colher sabe? Comprava na feira Ah comprava na feira É Tá certo E até hoje ainda vende Alexandre Fale Tu ainda fuma? Cachorro? Fumo Ela fuma que é fumo Ô dona Didi A Alexandre me fala sempre que vocês comiam com a mão Era 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 comer Não sabe como era que nós fazia? Isso Por brincadeira Nós ia lá tirava uma paia de cinza ou uma paia de mancambira e fazia colher Ah eu ia que eu falei Ah E eu falei você E usava de colher aquilo? Era Aham Era por brincadeira né? Aham Que menino junto não é coisa que presta Mas tinha colher de metal Sei Mas Até a mãe mesmo só gostava de comer de mão Mãe fazia assim Os bolos assim É Às vezes eu come É E esses bolos tinham algum nome não? É o bolo de feijão Bolo de feijão Passado na mão Tem que chamar capitão É Ela disse que chamava capitão Não lembra desse nome não? Não Não era assim esse nome não Não acho que lá em casa mesmo não chamava assim não Não Lá em casa chamava era bolo de feijão Esse negócio de capitão deve ter sido lá na casa onde ela se criou É É Na casa de Dona Senhá né? Sim E a Alexandrina visitava vocês de vez em quando? Não Não? Não Nós era quem ia visitar ela Ah ia na casa de Dona Senhá? Era Ela nunca me contou isso a Alexandrina É mas a Dona Senhá não deixava Ué mas ela ta falando que ia como é que é isso? Então ela ia na segunda-feira junto com a mãe Era mas só que ia rápido E a Dona Senhá nem deixava eu ficar muito tempo com ela É Para não trazer ao serviço de certo E cria nas casas dos outros Nunca acaba o serviço né? É né? É Nunca acaba o serviço E ali agora tinha que ir trabalhar com as canelinhas finas Com as canelinhas finas? É Ela tinha canela Ai meu Deus que legal E não era bom E as vezes eu tinha vontade com ela de aberto E ela não deixava De vez em quando ela dava roupa para vocês? Dona Senhá dava? Dona Senhá mesmo nunca deu nada de roupa Não? Dona Senhá não dava nada a gente Quem as vezes dava dinheiro a mãe Porque nós ficamos na pobreza Quem dava o dinheiro era Zé Moreira Ah Zé Moreira dava? É dava Zé Moreira Não era muito Era assim cheio de lorota Mas não fazia rondeada com a mãe não Entendi Ele chamava a mãe como era Dona Morre Cantando Chamava a mãe era assim É Dona Morre Cantando? Era Dona Morre Cantando Porque ela estava sempre cantando Ela estava sempre cantando e chorando E tinha assim essas pataquadas e ela No dia de segunda-feira que ela me dava um truquinho Que eu dava para a minha mãe Era Eu dava A senhora lembra desse dinheiro da Alexandrina dava? Dava Eu acho que dava assim dez conto Que nem se fosse hoje dez real É que hoje chama dez reais É Ali naquele tempo era conto Conto era dinheiro Devia ser cruzeiro Eu acho que era o cruzeiro Era cruzeiro já Era cruzeiro Era cruzeiro é Então tá Era muito dinheiro Era muito? É Nesse tempo era muito dinheiro Era muito É Naquele tempo era muito dinheiro mesmo Hoje não Dez reais não dá para comprar nem nada Nem nada É Dona Didi E depois assim A senhora ficou sempre trabalhando no sisal Ou foi fazer outra coisa? Rapaz Depois que Pai Largou Mães Largou nós tudo É Nós fiquemos bem pouco Uhum Bem pouco lá no Zé Moreira Porque aí ele precisava Mesmo de fazer os serviços ali do sinzal né Precisava fazer cerca Precisava mandar pasto E ali a mãe não fazia nada disso né E só tinha eu, ela e o irmão que morreu Tudo pequeno Então quer dizer que o sisal era de Zé Moreira e Dona Senha? Era Era deles? Era Ah tá E depois do sisal? A senhora foi fazer outra coisa? E aí depois do sisal plantava a mandioca Era Mas aí a terra era de vocês ou era de Ameia? Era de mãe A terra era dela? Era Ah Ela comprou Ela tinha Ela tinha lá no Zé Moreira Ela criava porco Ela criava oveia Ela criava peru Aham Criava galinha E aí ela vendia né E aí Deus ajudou Maria 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 trabalhava no Salvador Aí ajudava ela Ajudava nós dentro de casa Uhum E aí agora Ela comprou um terreno Acho que dava um Acho que umas duas tarefas de terra Aí fez uma casinha de pai em cima Ah foi essa casa então Foi Tá certo E o seu trabalho depois disso? O meu trabalho quando dava certo eu ia lá mais ela limpava um pé de mandioca Uhum Mas o mais era correndo cochia no meio da roça Tá Era muito malandra eu Ah Nem queria trabalhar É Nem queria trabalhar Ia na casa dos amigos Não queria trabalhar? Tá Tá Queria nada Mãe Mãe chamava vem 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 e eu ficava lá É Às vezes até me escondia pra não ir pra roça Pra não ir pra roça Era Vergonha o que? Mas assim tirar o leite de licuri é só sabe né Sei É quebrar o licuri pisar E aí vai espreme 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 no paninho ou na mão? Na mão Na mão mesmo Na mão Tá Hoje em dia como Pode achar lá no Zé Moreira mesmo Licuri? Licuri Licuri Mas não vende na feirinha? Na feira eu acho que vende Na feira eu acho que vende Mas Eu acho que vende assim aqueles cordão de pendurado É Que chama o rosário de licuri né É Sim Eu não sei se vende em litro não E a farinha? Vocês faziam farinha de mandioca ou não? Fazia quem fazia era pai Ah seu pai E esse homem aí também fazia no tempo de novo Aham Nós tinha mandioca e aí pegava arrancava raspava e levava pra casa de farinha e aí lá fazia ele mexia a farinha Aham Mas depois que o pai separou de mãe não fez mais? Não fez mais nada disso Ela ia raspar a mandioca mas era do povo pra ganhar o dinheiro Ah pra ganhar o dinheiro Era Tá Milho vocês comiam também? Milho ela plantava, mãe plantava Plantava? Plantava de meia É Ia pra roça dos outros ganhar o dinheiro Quebrar o milho Arranca feijão E o milho? Plantar feijão Aham Era assim Plantava palma também? Não eu acho que mãe mesmo acho que nunca plantou palma não Não Eu acho que não Mas dava de comer a palma pros bichos não? Pra criação? Também não Também não Tá Não nesse tempo a fazenda de Zé Moreira era uma fazenda Tinha muita comida Aham Era e as vezes assim quando a comida tava meia escasa Aham Então Dona Didi E aí Zé Moreira pegava os bichos de uma roça e ia levar pra outra Quando tava ruim uma levava no outro lugar Levava na outra Tá Era assim Aí lá passava, dependia da comida passava dois meses, três meses Aí tornava mudar pra outra Ele tinha muita fazenda Ele tinha a cruz, tinha a barra, o carrapato, São Pedro E aí que chama... Era assim que fazenda? E aí que chama o Arte da Canga Onde a gente morava era o Arte da Canga? Era o Arte da Canga E aí elas se gostavam muito Uhum E aí ia lá pra casa, ele ia também brincar, mas... Uhum Uhum Tinha muita amiga, ia pra... Faz reza Pai reza Os sambas Tudo junto Mas vocês iam na igreja também, na missa? Na igreja Iam? Minha mãe não gostava de igreja não Não Ela disse... Ela disse que não tinha paciência de ficar Às vezes ela ia, mas... Só que ela saia Aí ela dizia mesmo que não gostava mesmo de igreja não Porque ela disse que não tinha paciência de ficar na missa Mas na reza ela ia? Mas na reza ela ia Ah... Pra rezar o terço? Rezava Uhum E aí... Como que era? As mães se conheciam E eu quero saber como você se encontrou com o Sr. Antônio E aí, velho... Às vezes ele ia, né? Mas sim, mas a mãe... E aí agora nós pegamos pra se conhecer Ele é mais velho que eu, três anos Uhum E aí agora pegamos pra se conhecer, né? Daí quando pensou que não estava rolando Eu não era a outra pataquada Mas e aí vocês casaram? Não Na igreja nada? Não, nós não casamos nem nada Só juntaram os trapos Só juntou os trapos e estamos juntos até hoje Aham Mas e naquele tempo assim, quando falavam que estava namorando Já podia... pegava na mão ou... como que era? É, pegava na mão, saia Era assim... E quantos filhos a senhora teve? Eu tive sete filhos Sete Morreu um, ficou seis Morreu duas Morreu duas Morreu duas? Tem cinco Ah... Ô dona Didi, os seus filhos foram no hospital ou foi com parteira em casa? Só teve um que foi pro hospital O último? Só é o que está no Salgadaia O último, o mais novo É E como é que era? O último é Lisângela O último de tudo mesmo é Lisângela Ô dona Didi, a senhora estava falando dos filhos, né? Como é que é os primeiros? Foi de parteira? Foi Foram tudo de parteira Só não foi mesmo de parteira O último Aquele nasceu mais minha mãe Mas eu e minha mãe Aham A sua mãe ajudava? A minha mãe, ela chegou na hora, não tinha parteira certa Que quem pegava os meninos As parteiras moravam muito longe Aí a mãe dele aí era parteira Mas só que na hora ela não quis ficar Ela apanhou umas panelas E foi pra uma casa de farinha raspar a mandioca Aí me deixou eu com dor E a outra menina engateando pelo chão A mais minha Era Era Ô dona Didi, tomava alguma bebida especial quando dava luz ou não? Quando ganhava criança? Bebia cachaça Sem nada mais misturado? Botava a pimenta do reino dentro da cachaça Cibola branca Arruda Botava arruda Mas eu acho que dentro da cachaça pra mulher parida beber mesmo só era cibola branca e a pimenta do reino Essas outras coisas eu acho que não botava não Mas a mãe botava arruda, catinga de cheiro, alecrim Tudo dentro dessa cachaça? Tudo dentro das cachaças pra beber E fazia o que com o imbigo? Só lembra? O imbigo curava com óleo de aumenda Era o óleo de aumenda, esquentava ele assim na luz do cantinheiro e passava no imbigo da criança E assim, aquele cordão que saia assim? Aquele cordão, quando aquele cordão cai, aí mãe tinha esse modo de dizer que enterrava na porteira de um currar Por que? Diz dela que era pro menino ficar rico Era pra ficar rico? Era, ela tinha essas pataquadas, a mãe era toda cheia de pataquadas Aham Eu enterrei o meu e não fiquei Não é? Eu acho que o nosso tudo foi tudo enterrado na porteira do currar e cadê? Cadê a riqueza? Cadê a riqueza? É Ela era que era cheia de pataquadas Não, mas pelo menos não ficou tão pobre É Podia ser pior, né? É, podia ser pior, né? É Podia ser que tivesse morando numa casa de taipa É Ou de pindoba Não tivesse o que comer Não tivesse o que comer E tá morando numa casa de boa É, eu morei muito numa casa de pindoba tapada de sopapo Uhum Morei muito De casa de palha? Sim De taipa ele sabe fazer, ó, de casa de taipa Sim E gosto Eu acho bonito É bonito Então, eu já acho bonito E é mais gostoso, né? Mais fresquinho, não é? É, não faz medo a gente tá debaixo Se ela tiver pra cair, ela... Sempre ela dá sinal É E é? É E se cair não é pesado? E se cair não é pesado Olha lá, viu? Agora essas daqui, né? Essa daqui, meu Deus do céu A gente fica até com medo Se quando der um vento a gente já corre pra lá É Mas essa daqui não caiu Não, essa daqui não tá ainda fria Essa é nova, né? Essa é nova É É Nós morava lá e nós troquemos de lá pra aqui Ah, é? É E aí viemos pra aqui Estamos aqui Se ela comprou aqui? Aqui foi trocada... Olha, aqui foi um... Uma doidiça que eu fiz Como? Eu saí de lá daqueles meios Que eu não tava me dando bem Lá Lá com os meninos me atentando Morava uma vizinha perto da gente E tinha um bocado de menino E os meninos jogavam pedra em cima da casa Não Mas daqui agora tá tranquilo Não, daqui agora tá tranquilo Não, daqui agora tá tranquilo Aí às vezes a gente tava no sofá Caia a pedra em cima da gente no sofá E aí agora fica um batendo no portão Aí você sabe que a família é toda evaporada, né? É Aí agora... Dá pra sentar agora lá? O cachorro não tá aí? O cachorro saiu? Saiu Sente aí as duas Saiu, por enquanto saiu Olha lá Agora ficou bonita as duas juntas É E aí agora eu cheguei Eu sou mais bonita do que ela, não sou? Vocês duas formam um par de vaso lindo Não vê se gavar aqui não Coruja gavadora de toco Eu aprendi essas coisas tudo com ela, viu? É, ela pode estar até mais melhor Porque é mais nova do que eu, né? É, mas só por isso, né? É, só por isso Ela se arruma, passa batom É, pois é Bota uns brincos, né? E eu não faço nada disso É Eu não gosto É porque eu não gosto É Eu acho bonito nos outros Nos outros É, negócio de pintar a unha Botar batom, botar brinco A única coisa que eu não gosto é de pintar a unha Botar corrente assim no pescoço Não, eu também não gosto Botar conselhos nos braços Eu acho bonito nos outros Agora em mim, vixe Eu não gosto Se eu botar uma corrente no meu pescoço Me dá uma gastura Não, eu não gosto também não A única coisa que eu uso é o brinco O brinco, se eu botar As meninas vêm e botam assim na minhas orelhas Minha orelha é furada Mas aí os meninos botam Daí fica aquele negócio Aquela gastura assim Gasturando E aí eu tiro Não, eu não gosto de brinco De coisa no pescoço Eu tiro fora E nem nos braços Só essa fitinha que eu coloquei Só e pronto Ah, essa fitinha Eu às vezes as meninas me dão Aí eu boto Antes dela acabar de murchar Eu já tiro e jogo fora Foi lá em Salvador Que o menino amarrou no pulso, né? Foi, foi É daqui eu deixo Mas eu não gosto de coisa no pescoço E nem nos braços Não gosto Eu às vezes eu boto aquele rosarão Eu gosto de pintar a unha também Eu sou largada Não gosto também de pintar Lá na casa do homem Onde eu vou Ele me dá os rosários Eu boto no pescoço Mas quando eu saio de lá Eu largo lá Eu tinha De lá da casa do velho Eu tinha Aí os meus foram pra lá mesmo Pra casa desse homem Lá onde eu tô Ah, tá Mas aí porque O homem trabalhava cá numa parte E ele já trabalha lá em outra Ah, tá De outro jeito É E aí aqueles rosários que eu levei Aí já não prestou Ah Aí ele pegou e já jogou fora Ah Dona Didi, já foi pra São Paulo? Eu? É Fui pra São José dos Campos Foi visitar a irmã lá? Fui pra casa de Rita Aham Eu não conheço Ela não me apresentou a Rita ainda A Rita mora lá É A Rita mora lá A gente tinha que entrevistar a Rita um dia, né? Era É Eu fui pra casa Gostou de São Paulo, não? Eu não gostei Não 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 Fala a verdade Não gostei não O que que você não gostou lá? Eu não gostei lá porque Se eu tivesse uma casa por minha mesmo Eu podia até ter ficado lá, né? Uhum Minha mãe sempre dizia assim Oi São Paulo é terra que o filho chora e a mãe não vê Ai É É É mesmo, né? Mas daí essa... Eu sou uma menina moça de mãe, né minha filha? Eu sou uma menina moça, mãe dá beijo nela É Não Não tenha medo porque se você tiver medo é pior É Mas ela viu que eu não saia, ela voltou pra lá É É Eu acho que o bicho, mãe dizia que o bicho dizia que conhece o cheiro das pessoas Aí se ela sentir o meu cheiro, sentir o cheiro dela O dela bater com o meu, aí agora ela já não vai se incomodar tanto Uhum É Vamos ver É que lá que eu fico cá Mas então vamos encerrar a entrevista aqui Vamos Ô dona Didi, eu gostei muito do que tudo que a senhora contou Porque a Alexandrina me conta, mas ela conta do jeito dela, né? É E a senhora me contou de um jeito diferente agora um pouco É Alexandrinha, se ela, ela conta assim, alguma coisa que se passou por ela A mesa ou a mãe É Alguma coisa que se passou por ela depois que ela veio-se embora de lá de Zamoreira pra casa de mãe, né? Uhum É, porque ela saiu com pouca idade da nossa companhia Mas tem coisa que eu lembro mais daquele tempo, de que hoje, as coisas de hoje, sabe? Assim, tem coisa, aquelas coisas Eu lembro de quando eu fui pra casa de Zamoreira, eu lembro E lembro que eu ia no jipe e lembro que lá tinha semana que eles me levavam pra ir lá pra fazenda da Cruz Que tinha muito coco, muita banana, que ela tirava na sexta-feira santa pra dar pros pobres Que ela dava aquilo ali pros povos Colocava eu pra vender leite, colocava eu pra trabalhar muito Isso aí eu nunca esqueci Não é Isso aí eu nunca esqueci Que ela colocava eu pra trabalhar fora do limite Hum Trabalhava aqui só Então, dona Didi, que que a senhora sente quando a sua irmã vem visitar a senhora aqui? Bom, é prazer que a gente tem, né? Os irmãos, os parentes, ir nas casas visitar, né? A gente sente prazer, né? É Se ela morasse aqui a senhora ia gostar mais? Gostava porque tinha mais quem eu sair, tinha mais quem eu me divertir melhor É porque aqui, aqui quando veio uma pessoa, tem eras Tem eras Tem eras De primeiro o povo visitava mais as pessoas E hoje mais não E hoje mais não Aqui ó, esse tá aí ó, já vai fazer eu acho que Acho que é seis anos que Bel disse Que tá na cama É mais na cama de que ele vem assim Ele já sentou esse tempo todo lá na cadeira Aí agora ele sai de lá, vem pra aqui Aí o corpo não aguenta, ele vai pra cama Mas é na cama de que ele aí Se vocês pudessem dar um abraço, não sei se o cachorro vai deixar, é melhor não? É melhor Não quer arriscar? De que arriscar Ah, mas ele não tá nem vendo É, então vamos Dá um abraço, né? Se latir, latir Você acha que ela morre? Ela morre Se ela não for pra morder, morre Ah não, então é melhor não Por causa da pessoa que ela não conhece Entendi, tá Mas então eu queria registrar um abraço, nem que fosse lá fora Lá fora se eu me levantar daqui ela vai Aí é pior Aí é pior? É pior Ah, porque aqui ela se sente melhor, né? É, aqui porque ela tá aqui deitada assim na minha quentura Ai que pena Ela tá se achando Mas então faz o seguinte É, ela só bebe assim É? É Mas então senta aí e dá a mão as duas, aí já fica bom Já vamos Aí Alexandrinha toda doida, ela vem com a mão fechada Eu também com medo dela É a mão fechada Ah, olha gente É, deixa eu pôr outra coisa A gente tá terminando a entrevista que eu vim fazer com a minha irmã E vocês achavam que eu não tinha irmã, mas eu tenho irmã Maravilhosa, que cuidou de mim quando eu era pequena, viu? Tá vendo? Aí eu tenho Só ficou faltando um abraço porque o cachorro não tá deixando Porque o cachorro tá aqui perto E eu tenho medo do cachorro Um beijinho dá, ela não tá nem vendo Um beijinho Dá um beijinho, dá um beijinho Aí, aí, é isso aí Pronto, gente, tchau E eu queria abraçar a senhora também, dona Didi, mas ela não vai deixar o cachorro Ela não vai deixar Aí é que você vai avançar mesmo Eu queria abraçar Olha lá Olha lá, vem, eu já tô levantando falsa a testemunha Será? Não, não Será que ela vai agarrar? Eu não tenho medo de cachorro morder ou não Vem, vem, eu errei, porque eu botei minha canela pra cachorro morder Não, mas é o quê? Filma eu que eu quero abraçar a dona Didi Me deixa eu filmar Vem aqui, você fica aqui, ó Vem aqui Tá aparecendo mais dois? Deixa eu ver Olha lá Aí, aqui eu não vou deixar Olha aí, olha Vamos ver Pronto? Pronto Não tá o meu mais Tá com ciúme, ó, tá com ciúme Obrigado, viu, dona Didi Então fica só um abraço desse jeito, mais ou menos Obrigado a senhora ter dado a entrevista, viu? Gostei muito de conhecer a irmã de Alexandrina, tá? Tá, obrigada Pronto Não vou fazer muitos, não? Que lindo Ali já tem outro baleiro Tem outro que tá com ciúme, amém É o outro que tá amarrado E é que ela tem ciúme É só ciúme, é só ciúme É porque muito mais tu era assim, ó É por isso, é por isso que eu não gosto de cachorro Ai, não gosto muito de cachorro, não Porque ela tá com muito tempo Agora onde que a gente vai? Música 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 Música